Eu tenho certeza que você não usa esses pokémons. Não adianta negar, eles são absolutamente inutilizáveis. Pode ser que você tenha dado uma chance a eles no começo, mas logo percebeu que não era uma boa ideia. Esses coitados só ficam de lado na sua box, esquecidos e sem ver a luz do dia. Mesmo com todo o esforço, parece que eles simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo dos outros pokémons. Mas quem sabe, um dia, eles ainda possam surpreender. Talvez seja só questão de encontrar a estratégia certa, ou não. Quem vem com aquele papo, todo pokémon é bom, é só saber usar, não jogou com essas tranqueiras. A realidade é que alguns pokémons parecem ter sido feitos apenas para nos testar, desafiando nossa paciência e nossa habilidade de encontrar uma utilidade para eles. E por mais que a gente tente ser otimista, às vezes simplesmente não dá. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Às vezes eles nem são tão ruins assim. Às vezes são apenas esquecíveis. Como é o caso desse peixe. Alguém lembra o nome dele? É, eu não faço a mínima ideia. E nem sei como lembrei dele para colocar nessa lista. Esse peixe é completamente apagado pelos inúmeros e incríveis exemplares que Sinnoh nos entregou. Sendo ofuscado principalmente pelos aquáticos da região. Se começou com o Empoleon, não tem nenhum motivo para ter esse peixe. Se começou com o Infernape ou Torterra, tem escolhas melhores que te ajudarão muito mais durante sua jornada, como é o caso de Floatzel. Para pegar o Lambari mais sem vergonha de pokémon, você precisa primeiro ter acesso a Good Rod, que acontece geralmente só após derrotar a Fantina. Uma espera muito longa para ter um ordinário peixe beta na sua equipe. Esse peixe é tão ordinário, mas tão ordinário, que parece um fakemon qualquer, ou um monstrinho bootleg feito para qualquer imitação de jogo de pokémon. Mesmo se você for muito obstinado na sua busca e quiser ter um peixinho ao lado do seu maravilhoso Garchomp, seu incrível Lucario e até a linda Roserade não se anime muito. O peixe tem atributos apenas medianos, como se ainda fosse o estágio do meio de uma futura linha evolutiva de três estágios. Sua principal característica é a velocidade de 91 pontos, uma simplória capacidade defensiva, tanto física quanto especial, e... É, não espere bater forte, pois não irá. Ah, Swift Swing e Storm Drain são duas habilidades bem fortes que costumam ser muito úteis. Em outros pokémons, a única função que esse peixe cumpre de forma exemplar é que funciona como um pet de aquário. Serve apenas para deixar na sala e só lembrar da sua existência quando for alimentar. E falando em pet, vamos falar de outro. Delcat. Nada contra Delcat. Tenho até amigos que gostam. Mas, francamente, o que de bom esse gatinho pode fazer por nós? Com suas estatísticas medianas e um conjunto considerável de movimentos, ele sempre acaba se tornando mais um peso morto na equipe do que uma ajuda real. Delcat é um pokémon que, apesar do seu design charmoso e aparência fofinha, muitas vezes deixa a desejar em termos de desempenho nas batalhas. Ele evolui de esquite quando exposto a uma pedra da lua. Mas, infelizmente, a evolução não traz um aumento significativo nas suas estatísticas, o que o torna uma escolha difícil de justificar em uma equipe. Com um total de estatísticas base bastante abaixo em comparação com outros pokémon, Delcat sofre por não ter um papel definido em batalhas. Seu ataque e ataque especial são ruins, o que significa que ele não consegue causar muito dano, e sua defesa e defesa especial também não são altas o suficiente para resistir a ataques fracos, quanto mais os poderosos. Além disso, a partir da quarta geração, sua habilidade Normalize transforma todos os seus movimentos em tipo normal, o que elimina a diversidade de tipos de ataques que poderia torná-lo mais útil em diferentes situações. Como disse, tenho até amigos que gostam, mas cara, tentei gostar, mas não deu. Eu acho simplesmente horrível. Mesmo com um bom conjunto de movimentos, incluindo opções como Calm Mind, Thunderbolt, Ice Beam, Delcat simplesmente não tem poder ofensivo ou a durabilidade necessária para se destacar, sendo usados mais por fãs que apreciam seu designing, ou como parte de uma equipe temática do que por aqueles que buscam eficiência em batalhas. Apesar de seu apelo visual e do carinho que alguns treinadores podem ter por ele, Delcat permanece como um dos pokémons que dificilmente verá o campo de batalha. Wabuffet. Calma, não vou dizer que ele é ruim, pois não seria verdade. Ele está mais para um pokémon... complicado. Sim, acho que complicado define bem Wabuffet. Ele não se encaixa nos moldes tradicionais dos pokémons de batalha, onde se espera que eles ataquem, defendam ou apoiem a equipe de maneira direta. Em vez disso, Wabuffet traz uma dinâmica totalmente diferente, algo que pode ser tanto um trunfo quanto um desastre, dependendo da situação. A grande questão com Wabuffet é que ele é um pokémon extremamente reativo. Sua força está em esperar o oponente agir primeiro, para então devolver o ataque com força dobrada. Isso pode funcionar maravilhosamente bem contra adversários agressivos, mas também pode deixá-lo em uma posição vulnerável se o oponente souber contornar suas limitações. Você precisa ter uma leitura precisa do que o seu oponente vai fazer, e qualquer erro de julgamento pode ser fatal. Além disso, sua habilidade Shadow Tag pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela força o oponente a permanecer na batalha, o que pode ser uma vantagem se você conseguir prever os ataques e revidar com sucesso. Por outro lado, isso também significa que o Wabuffet não tem como escapar facilmente de situações desfavoráveis, ficando preso em uma batalha que talvez não consiga vencer. O que torna o Wabuffet complicado é a necessidade constante de estar um passo à frente do adversário. Ele pode transformar o ímpeto do oponente contra ele mesmo, mas pra isso, você precisa de muita paciência e uma estratégia impecável. Assim como o Wabuffet pode transformar uma situação difícil em uma vantagem, a manual pode facilitar a vida de quem começa a perceber os sinais iniciais de calvície, oferecendo soluções que funcionam antes que o problema se agrave. É isso mesmo, a manual é a sua melhor companheira desde os momentos iniciais de queda de cabelo, então existe uma chance de você conter esse processo, e olha, é uma chance bem grande, tá? A calvície afeta cerca de 42 milhões de homens no Brasil, e estudos mostram que essa condição pode ser transmitidas pelos genes paternos, tornando-se um ciclo familiar. Mas calma, é possível quebrar esse ciclo. A manual oferece tratamentos prescritos por médicos e baseados na ciência, tudo sem precisar sair de casa. Você vai fazer tudo no conforto do seu sofá, desde o preenchimento do questionário, até o acompanhamento clínico ilimitado, feito pelos melhores profissionais. Tudo isso totalmente personalizado, e sem custo adicional, dedicados pro seu problema de queda de cabelo. A manual é indicada para casos iniciais e avançados de queda de cabelo, por isso, não deixe de entrar no link na descrição desse vídeo, pra entender qual o tratamento mais adequado para o seu caso. Com todo acompanhamento, os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês, então, quanto antes começar, melhor. Não perca tempo, corre atrás da manual. Você vai receber os produtos de forma super discreta, tudo isso com o frete grátis. Vai lá testar e aproveite meu cupom de desconto. Ele dá 40% de desconto válido apenas para o primeiro pedido. E corre que é por tempo limitado. O Abufet não é o tipo de Pokémon que qualquer treinador pode pegar e usar com sucesso. Ele exige um entendimento profundo das mecânicas de batalha e uma boa dose de coragem para correr riscos calculados. Então, o Abufet não é ruim, mas também não é fácil. Ele é um desafio, tanto para o adversário, quanto para o próprio treinador. Se você conseguir dominá-lo, ele pode ser uma verdadeira surpresa e uma peça-chave em batalhas mais estratégicas. Mas, para a maioria, ele continua sendo um Pokémon complicado, que talvez seja mais fácil admirar a distância do que tentar utilizar efetivamente. A Dex de Unova é uma das mais controversas do mundo Pokémon. Ame ou odeie? Não existe meio termo. Mas mesmo aqueles que amam não podem negar que Anfezante é um dos mais descartáveis exemplares da região, criado na possível intenção de recriar o mesmo carisma da família Pidioto, falhou na execução não tendo nem 5% do carisma dos nossos amados pombos cantonianos. Anfezante tenta se destacar com um design que mistura elegância e ferocidade, mas acaba sendo esquecível quando comparado às outras aves regionais. Apesar de suas boas estatísticas de ataque, ele é limitado por um conjunto de movimentos pouco inspirador e uma habilidade que não traz nada de realmente inovador para a mesa. Anfezante é apenas mais do mesmo. Nada de novo acompanha o Faizão, sendo mais uma opção de voador genérico do que uma escolha indispensável para os treinadores. E por falar em apelo visual, o design dividido entre machos e fêmeas, com as diferenças nos padrões das penas, deveria ser um diferencial, mas na prática, não faz muita diferença. Nenhum dos dois realmente se destaca a ponto de deixar uma marca duradoura. Para muitos jogadores, Anfezante acaba sendo uma escolha de transição, usado apenas até que algo mais interessante apareça. No final, Anfezante simboliza bem a dicotomia de Unova. Uma tentativa de inovar, que embora tenha gerado alguns acertos, também produziu pokémons que ficaram aquém das expectativas. E enquanto outros voadores da série continuam a ser favoritos dos fãs, Anfezante parece condenado a ser lembrado como um daqueles pokémons que simplesmente não conseguiram alçar voo. Antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Posto dois vídeos por semana com análises de times completos, listas e gameplays com os mais variados desafios. Ah, e se estiver gostando, não deixe de dar aquela curtida. E se a ação hype estiver disponível para você, dê aquela fortalecida. Vai ajudar com que o vídeo chegue a mais pessoas. Slurpuff não está entre os mais marcantes. Criado com a intenção de ser um pokémon fofo e competitivo com a novidade do tipo fada, ele acaba não se destacando em nenhum dos dois aspectos. Apesar da sua aparência doce e simpática, lembrando um cupcake, Slurpuff sofre de um problema comum em pokémon projetado para serem apenas bonitinhos. Ele não consegue ser tão útil como gostaríamos. Como um pokémon do tipo fada, Slurpuff tinha potencial para ser uma adição valiosa ao time, especialmente com a introdução do tipo fada como uma novidade da geração 6. No entanto, mesmo com a habilidade Unburden, que dobra sua velocidade quando consome uma Berry, Slurpuff não consegue se destacar. Ele depende muito de estratégias específicas, como Bellydran, para maximizar seu ataque. Mas mesmo assim, ele é superado por outros pokémons que executam essas táticas de maneira mais eficaz e com menos riscos. Lembro de ter batalhado com alguns poucos treinadores que utilizavam esse pokémons dos seus times. Se era meme ou uma tentativa de trazer utilidade para ele, eu não sei dizer, mas posso afirmar que, quando bem utilizado, trazia umas boas dores de cabeça para mim. Em termos de Movie Pool, Slurpuff tem algumas opções interessantes, mas muitas vezes parece que ele não consegue aproveitar ao máximo suas próprias ferramentas, tornando-o uma escolha situacional na melhor das hipóteses. Além disso, seu design em que mistura elementos de confeitaria acaba sendo mais um ponto de divisão entre os jogadores. Enquanto alguns podem achar Slurpuff adorável, outros veem sua aparência como genérica e sem o charme único que outros pokémons fofos como o Diggypuff ou Clefairy possuem. Slurpuff é um pokémon que tenta ser bom em várias coisas, mas acaba não sendo excepcional em nenhuma delas. Ele é mais lembrado por mim pela mecânica de Bellydram, Unburgin e Citrusberry do que por qualquer outra presença real em batalhas. Confei é uma aberração. Não estou dizendo no mau sentido. Ele é bom sim em alguns cenários. Tem boa capacidade defensiva, porém peca pela falta de HP. Tem uma ótima velocidade, porém lhe falta poder ofensivo. Tem uma movipool bem extensa, porém seu foco é na sua capacidade de suporte. Componentes que se usados de forma errada podem pender a balança para o lado negativo da coisa. Além disso, a falta de um papel definido fora do suporte pode ser uma limitação. Em batalhas competitivas, onde a adaptabilidade e a capacidade de causar impacto direto são valorizadas, Confei pode ser visto como um pokémon que tenta agradar a todos, mas não necessariamente brilha em nenhuma função específica. Seu papel como curandeiro e suporte é valioso, mas muitas vezes ele é eclipsado por pokémons que podem realizar múltiplas funções de forma mais eficiente. Ao invés de quebrar a cabeça tentando criar estratégias de batalha para o colar havaiano, é mais fácil deixá-lo de fora. Ou melhor, dentro da sua box e esquecido pela eternidade. Aquele peixe, Delcate, Webuffet, Anfezante, Slurpuff e Confei são mais outros pokémon que dificilmente usamos e preferimos deixá-los guardados dentro das boxes do PC. Com mais de mil exemplares, é óbvio que alguns acabam sendo esquecidos e ignorados. Mas, e aí? Ficou faltando algum exemplar? Lembre-se que já fiz outras listas do tipo e vou deixar na descrição uma playlist com esses vídeos. Mas me diga aí nos comentários quem que tá faltando. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo!